Alexandre XR-E300 em Piranhas É aqui onde tem os passeios para Andicos Calma ai amiguinho Aqui vai ter os bares e restaurantes, muita música ai a noite Ladeirinha Íngreme Estou sentindo o cheiro de macaxeira cozinhando Piranhas, Alagoas A gente tomou um banho ali na prainha Ali próximo aos catamarãs Água geladinha Abaixou o calor E depois começou a chegar uma água mais morna Bom demais, água limpinha dá para ver o pé Tem umas boias com as cordas para delimitar onde é seguro Show de bola, agora vamos subir aqui a serra Tuvas bem acentuadas Tuvas bem acentuadas Dezessete e trinta O sol já se pôs Fiz um timelapse ali do pôr do sol Não sei se deu certo Se deu certo, possivelmente você já viu ai no canal E você já Conhece Conhece? Piranhas? Vou citar aqui algumas cidades que se você não conhece Você deve conhecer Aqui em Alagoas Divisa com Sergipe As cidades são Piranhas que é esta aqui Penedo Piranhas E Pia Sabu Sul Penedo é uma cidade histórica Por onde o imperador Por onde o imperador passou né Piranhas é esta cidade aqui Muito bonita Tem os passeios ai dos canyons Fica pertinho aqui de Xinguó Inclusive da represa de Xinguó Que é aqui do lado, desse lado aqui Fica pertinho também de Deixa eu ver se eu me lembro Canindé de São Francisco Que é do lado de Sergipe Muito bonito aqui esse lugar Muitos lugares turísticos para visitar E Pia Sabu Sul fica na Foz Do rio São Francisco É lá onde o rio se encontra com o mar Muito bonito caramba Tem os passeios de bar Barco para você conhecer Tem Dunas Lá próximo a Foz Aconselho é você visitar Pelo menos essas três cidades E existem várias outras ai que você pode Estar conferindo Se você não tem moto nem tem carro Vai ai no agência de turismo E solicita O passeio Olha ai os ônibus de turismo Tem um fazendo a volta ali Água do rio não tem cheiro Limpinha Aqui em Piranhas Tem pousadas aqui para todos os bolsos Aqui eu estou Só não tem estacionamento Estaciona na frente da pousada É uma rua morta que não passa carro E o pessoal do hotel Fica 24 horas lá E não tem problema Fica bem cuidado Mas o resto Tranquilo Quarto organizado Tem ar condicionado Tem frigo bar Café da manhã Café da manhã Incluso R$160 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 Na diária Sem Bom não vou dizer se Se pode ser só um dia Ou tem que ser dois Se sair eu não verifiquei Eu estou ficando três dias É tranquilo demais É tranquilo demais E pousada tem aos montes por aqui É bom que quanto maior a concorrência Mais justo o preço fica Essa rua aqui tem pousadas também A pousada São Paulo ali na frente A Messejana era nessa rua Aí foi pra outra Eu estou lá nela Aqui é São Paulo Sinal de celular aqui Não é lá essas coisas Hotel Portal dos Canyons Esse Hotel Portal dos Canyons Era a Pousada Messejana Eu fiquei aí há quatro anos atrás Quando eu vim de XRE 300 E agora ela se mudou pra cá Aí tem também a panificadora Que faz parte do Da pousada Uma padaria A gente toma café da manhã aqui Olha aí Olha aí a A Maxi 400 do Rock Show de bola meu velho Pra descer Eu estava tomando banho ali na prainha Ainda vem com roupa de banho Eu estou de calça aqui Pousada Messejana Gostou? Está cansada Ela andou tanto hoje que cansou Show de bola meu velho Show de bola meu velho E aí